Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a adição, que ela tem dois jeitos diferentes de resolver e vamos falar também sobre a propriedade da adição. Vamos ver então aqui. Vocês sabem que a adição pode ser resolvida de duas formas diferentes? Duas formas diferentes, professora, como assim? Isso mesmo, a adição é só aquela continha armada? Não, a adição ela pode ser resolvida também por decomposição. O que que é decompor um número? Decompor um número é eu separar esse número nas suas ordens, 200 mais 50 mais 6, 200 mais 9 e eu somar, agrupar os números e os valores que estão dentro da mesma ordem. Então, centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade. Isso é uma das maneiras. A outra maneira é o algoritmo usual, que a gente organiza como? Unidade embaixo unidade, dezena embaixo dezena, centena embaixo centena, certo? Então, tem a maneira da decomposição e a maneira do algoritmo usual. Qual é mais fácil? Vocês que escolhem, qual fica mais fácil para vocês poderem calcular? Tem contas que às vezes a gente fazendo a decomposição é mais rápido do que a gente montar o algoritmo, não é mesmo? Quem vai medir isso são vocês. E as propriedades? Vocês sabem que existe propriedades que nos ajudam no momento que estamos somando? Propriedades, professora, o que será que é isso? Isso mesmo, propriedades são algumas coisinhas assim que a gente pode usar na adição, na subtração, nas operações que nos agilizam o cálculo. E vamos ver então algumas delas. No caso da adição, são três. Então, a primeira que a gente vai ver é a propriedade comutativa. O que a propriedade comutativa diz? Tanto faz eu fazer 54 mais 30, como 30 mais 54, que vai dar o mesmo resultado. Então, tanto faz eu fazer A mais B ou B mais A, que na matemática a gente usa as letras para generalizar os números, né? Dizer que sempre isso vai acontecer. Qualquer número que eu pegar e somar um depois o outro é o mesmo que eu somar o outro depois o um, certo? Isso é a propriedade comutativa, tudo bem? E a segunda propriedade? Associativa. A propriedade associativa, ela vem com esses sinais aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente tem o sinal do parênteses, dizendo que o quê? Que eu vou associar, vou agrupar primeiro aquela soma e depois fazer a outra. Então, aqui eu faria primeiro o A mais B, depois somaria com o terceiro número. Aqui eu tô dizendo que eu somaria o segundo com o terceiro número, parcela, né? E somaria depois com o primeiro. Olha um exemplo aqui no médio. 16 mais 20, 36 com mais 35 dá 71. Mas eu posso fazer também 20 mais 35 que dá 55, com mais 16 que também dá os mesmos 71. Por isso que é chamado propriedade associativa. E a gente vai ver também que na adição e em outras operações existem outros sinais de associação, que são os parênteses, os colchetes e as chaves. Tá bom? Muito bem. E o elemento neutro? O elemento neutro é aquela propriedade daquele valor que não altera o resultado. Não altera como? Olha lá, se eu falar A mais zero. Bom, qualquer número mais zero é a mesma coisa que o zero mais qualquer número que dá o próprio número. Ou seja, não altera o resultado, certo? Vamos ver um exemplo? Se eu falo assim, 59 mais zero. É o mesmo que eu falar que zero mais 59? Vejam bem, ó. Aqui foi a propriedade. Se eu colocasse só isso aqui, eu estaria falando da propriedade comutativa, não estaria? Então, se o elemento neutro, ele tem que valer dentro da propriedade comutativa e não alterar o resultado. Então, olha lá. 59 mais zero é a mesma coisa que zero mais 59 que dá o próprio 59. Então, é o elemento neutro, certo? Então, nesse vídeo nós falamos sobre duas coisas bem importantes da adição. Quais são elas? As duas formas de se resolver uma adição por decomposição ou pelo algoritmo e as três propriedades da adição associativa, comutativa e elemento neutro. Espero que tenham gostado e até breve.